Ontem te falei que você é tudo que eu mais quero E o meu coração só tem lugar pra você, só você Essa mistura louca de desejo, fico toda vez que eu te vejo, eu sei Sem você não tem rima, a minha canção Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão Toda vez que eu ouço sua voz, sinto o gosto do seu beijo Quero ter seu mundo, ver com tudo, ver matar o meu desejo Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, que eu quero você Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, que eu quero você Pra mim Ontem te falei que você é tudo que eu mais quero E o meu coração só tem lugar pra você, só você Essa mistura louca de desejo, perco toda vez que eu te vejo, eu sei Sem você não tem rima, a minha canção Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão Toda vez que eu ouço sua voz, sinto o gosto do seu beijo Quero ter seu mundo, ver com tudo, ver matar o meu desejo Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, que eu quero você Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você pra mim Sem medo de amar, eu quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim